O que nós tínhamos antigamente? Nós tínhamos a Open, a 212 e as categorias femininas. Aí veio a Men's Physique e aí veio a Classic Physique. E essa divisão de categorias fez com que atletas que gostam de ser mais condicionado, mais estético, saíssem da Open e descessem para a Classic. Atletas que gostavam de um porte mais estético e num físico mais tangível, entraram no Men's Physique e fizeram carreira na Men's Physique. Então, eu acho que isso é um ponto da Open. Então, eu acho que hoje o cara que fica na Open é um cara que gosta de ser monstro. Salvo algumas exceções, por exemplo, como aqui no Brasil nós temos o Rafael Brandão, o Ellington Nescau, que são atletas que se preocupam muito com a parte estética, principalmente. Mas, nos demais atletas, você vê aí a grande maioria, pelo menos os que estavam há 3, 4 anos atrás, metendo o pé em peso, metendo o pé em peso. Então, agora você já tem outros atletas aí, o Sam Solda, né? Samson Dauda. Samson Dauda, fazendo aí o caminho, né? Você viu o bicho, cara? O cara tá com quase 150 quilos e estética. 150 e 45 quilos. Coloca aí a autorização dele. Esse é o cara com a peso com estética, né, cara? O primeiro a juntar realmente o volume com o estética. Exatamente. Tem o Blessing, né? Tem uma linha corporal boa. Linha corporal incrível e grande. Quando o João falou de pressa, aí vai o que a gente tá falando de os caras darem mais importância à droga do que ao treino. Porque se for ver na época de Collium, ali, aquela golden era... Os caras eram retardados pra treinar. Os caras eram loucos de treino, né, cara? E hoje perdeu muito isso. Se for ver na grande maneira geral, sim. Hoje a meninada nova bota muita esperança nas drogas. Sim. Ou até os atletas novos mesmo. Eles estudam muito mais farmacologia ali, compram livros ou fazem cursos muito mais de farmacologia. Do que de treino. Sim. Um dia eu vi num grupo de... Era um grupo de WhatsApp, que a gente é de vários especialistas em várias áreas. Aí o cara falou assim, ah, o negócio é manjar de dieta e de hormônio. Porque treino é o básico. Cara, se você acha que treino é o básico, é porque você não entende nada de treino, né? E quando a gente ouve essa frase, ah, treino básico, que o básico funciona. Depende do que você entende por básico, né? Exatamente. Põe esse domínio de baixo. Essa é a atualização dele. Quer não? Quer não, quer não abrir não. Atualiza a página. Atualiza a página. É, vou te mandar direto aí. Porque a gente tá falando de mídia, né? Como que... Uma atualização dessa, só 40 mil views. 40 mil views só. Quanto ele tem de seguidor? Tá, que lá merda, velho. Meu pai amado. Ele tem 111 mil seguidores, Renato. É muito pouco, velho. Olha o tamanho do cara. Que que é isso, velho? Olha essa perna, cara. Meu Deus. Tá entupido, né? Você vê que... Entupido. Entupido, velho. Não, ele se colocar a condição esse ano, ele chega brigando. Ele é muito... E é muito gente boa, cara. Nossa! É muito gente boa. É muito gente fina. Nossa! Muito gente boa. Meu amigo. Ele tá trabalhando com o Milos? A esposa dele acompanha ele em tudo. Trabalhando com o Milos? Milos. Dá pra entender o peso alto, então. Nossa, ele lá em Ohio, cumprimentando o Ramon lá, cumprimentando a gente, o Eduardo. Ele veio e cumprimentou, fãzasse pro Eduardo, abraçou o Eduardo, disse que era fã. O tamanho do cachorro. O teu cachorro é gigante. Verdade. Deu aquela empurradinha. O cachorro queria fazer um gaspulls também. Olha o tamanho das pernas dele, cara. Olha o tamanho do gaspulls. Absurdo. E com uma excelente condição de pele, né? Você vê que é um cara que tá com 145 quilos ali. Controlado. Caraca. Que isso, meu amigo. Precisa de um espelho maior, cara. Definitivamente ele precisa de um espelho melhor. Maior. Completão, né? Você não vê ponto fraco, né, cara? Não, ele tá filmando o espelho e não tá aquela luz ainda, né? Sim, exatamente. Não tá ajudando ele em nada, né? A mulher tá atrás dele, de longe atrás dele. Incrível. No, não. Não, não. Não. É 살아ga. Não. 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 Tá. Não. O que é isso?